São de câmeras de segurança como esta, que são geradas as imagens do projeto Olho Vivo Cidadão. São mais de 60 sistemas de vídeo monitoramento por toda a cidade. Temos duas modalidades. Uma, onde as imagens podem ser guardadas na nuvem, que é através de uma plataforma que o Concep adquiriu. Aí basta ele contratar essa empresa e decidir quais as câmeras vão se tornar públicas. E a Polícia Militar pode entrar nelas a qualquer momento, se algum meliante adentrar ali ao estabelecimento, à residência, e levar o DVR e as imagens estão guardadas na nuvem. Agora, com relação a essa nova modalidade gratuita, a pessoa tem um sistema de segurança, tem lá um DVR, basta que através dessa empresa de segurança, ela possibilite essa exceção dessa imagem e a Polícia Militar também vai ter acesso gratuito, não custa nada para o cidadão. A ideia é que a gente consiga abranger a área de vigilância da Polícia Militar, para que a gente possa estar coibindo aí delitos. Funciona assim. O cidadão que possuir sistema de segurança por imagem fará parceria com o Conselho Municipal de Segurança e a Polícia Militar. Depois, os órgãos, mas as pessoas, poderão ter acesso em tempo real dos locais, que podem ser casas e estabelecimentos comerciais. Tem um site que fala sobre o programa www.oliovivocidadão.com.br. Tendo interesse, de forma mobilizada ali da sociedade, da comunidade, da localidade, serão instaladas câmeras em alguns locais estratégicos, para, visando, capturar imagens de pessoas, veículos que circulem naquela localidade. O próprio cidadão participante, ele terá um acesso ao sistema em tempo real e também poderá acessar as imagens pretéritos, que já foram gravadas a um determinado tempo, porque elas são arquivadas. A vantagem, uma das vantagens é essa, porque se o aparelho for danificado, se aconteceu um furto, qualquer coisa, as imagens gravadas ficarão arquivadas. A Polícia Militar tem uma senha de acesso, que nós, Policiais Militares, conseguimos acessar. Caso ocorra determinado crime, via de regra, quando o cidadão possui um sistema instalado no seu residência, no seu comércio, a Polícia Militar tem que fazer contato, e às vezes é de madrugada, o cidadão está viajando, o imóvel está fechado, o próprio morador não tem a senha, não consegue acessar. Participando do Olho Vivo Cidadão, o Policial Militar nem vai precisar fazer contato com esse morador. A gente vai ter acesso direto do nosso aparelho celular, assim como o morador, que pode acessar também pelo computador, pelo tablet e pelo aparelho celular. E o Policial Militar vai conseguir capturar essas imagens e verificar, às vezes, as características de determinada pessoa que foi denunciada, se algum crime ocorreu e o infrator tenha passado por aquela localidade, o Policial Militar vai conseguir resgatar essas imagens. Para quem já aderiu ao projeto, a expectativa é de que a segurança aumente. É muito importante que traz segurança para nós e também para os nossos clientes. Onde nós estivermos, nós podemos estar entrando no aplicativo e estar analisando as filmagens. É uma atividade muito importante, cada vez mais aumentando a segurança do cidadão aqui em Patos de Minas. A nossa proposta é expandir cada vez mais o nosso projeto e também levar para as demais cidades aqui pertencentes ao 15º Batalhão de Polícia Militar. A nossa proposta é a nossa proposta.